Que delícia, que delícia Que delícia de mulher Que delícia, que delícia Só Deus sabe o que ela quer De noite, de dia Silêncio, folia Carinho, dinheiro Agosto ou fevereiro Que delícia, que delícia Que delícia de mulher Que delícia, que delícia Só Deus sabe o que ela quer Minha alma, meu sangue Romance, bang, bang Missa, carnaval Capela ou catedral Que delícia, que delícia Que delícia de mulher Que delícia, que delícia Só Deus sabe o que ela quer Amor Amizade Amizade Mentir A verdade Um choro Um samba Raiz Raiz O cor da ban A terra Os ares O fogo Os mares Fáquines Fáquines Pesquizares Ciência O babá Amaz O Amaz O Amaz Legenda Adriana Zanotto